General Veículos, vamos fazer bom negócio a partir de agora. Carros com preços inacreditáveis, Alessandra, aqui pra me ajudar, certo, Alê? Isso. Vamos começar com essa Ranger XLT 1213, aliás, caminhonetona. Ela é diesel, preço dela R$ 98 mil, foi pra quanto, Alessandra? R$ 89,900. Que isso, loucura, tem esse Celta 1213 completo. Preço dele R$ 25,5, foi pra quanto? R$ 24,5. Agora, Palio 2008, completo, ele era R$ 20.500? R$ 19,500. Estrada, 1.4, cabine dupla, 2012, ele era R$ 38.500, era? Era, agora vai ser R$ 37 mil. Agora esse Fox Trend, ele é maravilhoso, 1.6, esse aí, a mulher adora esse carro. Então, meu amigo, tá procurando um carro pra sua esposa, vem buscar esse Fox, R$ 36,5 pra quanto? R$ 35.900. Passa aqui, o seu carro ainda vira peça de troca, se você quiser, não é verdade, Alê? Vamos trocar. Financiamento com tranquilidade, Almeida de Barroso? Número 21. Telefone. 3622-3008. General Veículos? Venha pra cá.